Galera, recado pra quem não foi em nenhum show da turnê Luan City 2.0 em 2023, hein? Ano que vem, se você tiver a chance de ir, vai. Olha só que bacana que eu e a Stanley estamos levando para os shows. É um dado especial com nomes de músicas antigas que eu já não estava mais tocando nos shows. Eu jogo o dado pra vocês e vocês mandam de volta pro palco. A música que cair eu canto na mesma hora pra gente matar a saudade juntos, não é demais? A música que cair eu canto na mesma hora pra gente matar a saudade juntos, não é demais? A música que cair eu canto na mesma hora pra gente matar a saudade juntos, não é demais? Promete que vai ser só minha, que vai me tender no olhar. Mas o jogo do amor é mais difícil que crescer, você é tudo o que eu sempre sonhei. Mas o jogo do amor é mais difícil que esclare, você é tudo o que eu sempre sonhei. O jogo do amor é curar, você é tudo o que eu sempre sonhei. O jogo do amor é brilhado juntos, não é demais? Tente a sua EQ da trabalha tudo o que eu sempre sonhei. O jogo é e tudo o que eu sempre sonhei. O jogo deve ser só minha, eu sempre sonhei. Legenda por Sônia Ruberti